Bom, e a gente segue, segue aqui no Jornal da Rede Alespe porque nós temos uma entrevista. Nós vamos falar agora sobre a nova coordenação da Comissão de Projetos Parlamentares da Assembleia. A função de coordenação da Comissão de Projetos Parlamentares foi criada em 2019 e tem o objetivo de organizar e articular um grande volume de projetos que pudessem então entrar em pauta e serem votados. Para esse assunto, nós vamos conversar agora com o deputado Alex de Madureira, do PSD, nomeado para assumir a coordenação desta comissão. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Alespe. É um prazer rever aqui o Sérgio Everton, que estava acompanhando aqui vocês fora do ar. E é uma alegria poder estar participando com vocês aqui. Alegria nossa. Muito obrigada por ter aceito o convite. Deputado, para começar, explica um pouquinho para a gente. Então, o que é essa Comissão de Projetos Parlamentares? Bom, a Coordenadoria de Projetos Parlamentares, ela foi criada, como você bem disse, em 2019, na presidência do deputado Cauê Macris, e com a intenção de organizar, de uma melhor forma, os projetos de deputados para seguirem para a pauta. Então, nós iniciamos isso em 2019. O coordenador que iniciou isso, que inaugurou esse novo modelo da organização dos projetos aqui na Assembleia, foi o deputado Vinícius Camarinha, que hoje está numa nova função, como líder do governo. E eu tenho só a agradecer ao presidente da Casa, o deputado Carlão Pignatari, também a todos os nossos colegas, os líderes, os deputados, que aceitaram aí a indicação da presidência, né? E para eu exercer essa nova função. É uma função estratégica dentro da Assembleia, porque nós temos que dialogar com todas as bancadas, e você sabe disso, Priscila, e as pessoas que nos assistem, na política existe essa divergência de ideias, que é normal e que é sadia para a democracia. Nós temos, sim, pensamentos diferentes, atuações diferentes, tem deputados que representam regiões, outros representam cidades, outros representam ideologias, ou segmentos da sociedade. Então, é importante a atuação dessa coordenadoria de projetos, que recebe as prioridades de cada um dos deputados, faz a contagem desses apoiamentos, dos deputados ou bancadas que são contrárias, também muitas vezes, a algum projeto que está indo para a pauta, e para organizarmos essa pauta, juntamente com a presidência da Casa, deputado Cardão Tignatari, que assim determina qual será a pauta da nossa semana. E eu assumi essa função na semana passada, essa semana nós já apresentamos a primeira planilha para as lideranças, onde começam as discussões, alguns deputados nos procuram para mudar suas prioridades, alguns têm projetos que são prioritários, e acabamos organizando esses projetos, essa planilha, para que a presidência possa montar a pauta da semana no Colégio de Líderes, que geralmente é feito na segunda-feira. Deputado, isso vai ajudar a acelerar também a aprovação desses projetos, visto que temos muitos projetos aqui na Assembleia Legislativa. Vai poder também fazer uma filtragem ali para acelerar o processo? Sim, essa é a função da coordenação, da coordenadoria de projetos, esse foi o motivo pelo qual ela nasceu, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir acelerar muito mais esse ano. Nós tivemos, no final da legislatura passada, no mês de fevereiro, a aprovação de muitos projetos, deputados, inclusive eu tive o projeto aprovado, nesse modelo da coordenadoria. Então, é fato de que nós vamos poder acelerar ainda mais, tenho certeza que nós vamos aprovar muitos projetos ainda no primeiro semestre agora de 2021, e estamos já organizando a planilha para os projetos de 2021 também, porque nós temos deputados que não aprovaram projetos ainda, porque, por muitas vezes, a Priscila escolheram projetos que acabaram se tornando polêmicos e acabaram continuando em discussão, não tendo quórum para a votação, e isso é normal, quando você traz um projeto que não tenha consenso na casa, e muitas vezes algumas bancadas acabam destruindo ou votando contra, então, até nós pedimos aos deputados, muitas vezes, que tentem procurar projetos que tragam a convergência, que tragam no sentido de não ter muita divergência para que não ocorra, no caso como está ocorrendo com alguns projetos, de ter muita discussão, ou mesmo de não termos quórum para a votação. Deputado, o senhor já explicou um pouquinho para a gente como vai ser, assim, formulada, então, essa planilha, né, e, inclusive, ali, com a avaliação dos próprios autores dos projetos. Eu queria que o senhor deixasse um pouquinho mais detalhado para a gente, né, para quem está em casa e que não entende, também, o processo legislativo, possa entender realmente, não é o senhor que vai escolher os projetos que vão entrar em pauta, mas só deixar bem especificado para eles, então, como esses projetos entram nessa planilha. Olha, vamos lá. Qualquer deputado aqui na Assembleia Legislativa pode apresentar um projeto de lei, né, você vai protocolar esse projeto, foi explicado de uma forma bem simples, é, Priscila. Esse projeto, ele tem um caminho normal dentro da casa, que é passar pelas comissões temáticas. O projeto pode passar até por três comissões temáticas, dependendo do assunto que seja relacionado a esse projeto. Por exemplo, um projeto que tenha relação com a saúde, ele vai passar pela Constituição e Justiça, provavelmente pela Comissão de Finanças e pela Comissão de Saúde. Algum projeto que envolva segurança pública, envolva a polícia militar, polícia civil, forças policiais, ou qualquer assunto relacionado à segurança pública. eventualmente vai passar também pela Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Segurança Pública. E, assim por diante, qualquer outro projeto, ele vai passar pelas comissões temáticas ao qual esse projeto faça parte, ou seja, correlacionado. Esse projeto vai terminar essas discussões, pode receber emendas, ele pode sofrer alterações durante esse processo, ele pode nem passar das comissões temáticas e parar no meio do caminho. Então, esse é o caminho normal. A coordenadoria foi criada para que esse processo seja acelerado, ou seja, o deputado, seja ele qual for, ou bancada, pode escolher a sua prioridade. Então, ele escolhe um projeto que seja de prioridade para ele. Esse projeto vai ser apresentado à coordenadoria, que vai alinhar e entender das outras bancadas se elas apoiam esse projeto ser pautado e apoiam também a votação desse projeto. Com isso, nós conseguimos montar uma planilha com o número de apoiamentos, ou o número de deputados e bancadas que são contrárias também, e isso cria uma relação e uma ordem. Essa ordem e essa relação é apresentada à presidência da casa que escolhe a quantidade de projetos que serão pautados. Então, é claro, se o presidente disser assim, olha, essa semana vamos pautar 10 projetos, os 10 primeiros que estão classificados ali na planilha serão aqueles projetos pautados. Eventualmente, algum projeto não foi aprovado ou ficou com a aprovação ou votação adiada, automaticamente, ele será o primeiro nos itens da próxima sessão e outros projetos que estão na sequência poderão entrar. Então, na verdade, a coordenadoria foi criada para que se acelerasse o processo de aprovação dos projetos dos parlamentares na Assembleia Legislativa. Deputado, quem mais compõe, então, essa comissão? Conta um pouquinho para a gente também, se tem prazo, meta? Não, na verdade, a coordenadoria é formada por um parlamentar só, que sou eu, e tem, claro, o quadro técnico. Nós temos a liderança do PSD, nós temos o nosso gabinete, também ficou à disposição disso. Então, essa organização dos projetos, e hoje, para você ter uma ideia, funciona muito tranquilo, por quê? Nós dialogamos com as lideranças das bancadas e com as lideranças dos gabinetes. Então, a informação que nós recebemos dessas bancadas, através de e-mail, através de WhatsApp, é documentado tudo isso, as prioridades que são colocadas, os apoiamentos que são colocados, e tudo isso gera uma planilha. Essa planilha, semanalmente, ela é passada a todas as bancadas e também a liderança de governo. Todos têm acesso a esse e-mail. Ele é um e-mail comum de todas as lideranças, para que todos tenham acesso e possam ali dialogar e falar sobre os projetos que são prioridade para cada um dos parlamentares. Então, a coordenadoria, ela funciona com um parlamentar, que sou eu, e também com uma equipe técnica por trás, trabalhando e focando na organização desses projetos, que é do nosso interesse e do interesse dos parlamentares, que os projetos possam andar com mais celeridade na casa. Deputado, já para tentar dar um spoiler aqui, já tem algum projeto nessa planilha que o senhor possa destacar, que possivelmente já entra para a votação rapidamente? Olha, eu seria... não seria elegante da minha parte aqui dizer nomes de deputados que entrariam na pauta da próxima semana, por exemplo. E essa é uma decisão também muito da presidência. Eu não sei ainda qual a quantidade de projetos que o presidente irá colocar em pauta na próxima semana. E nós temos também, Priscila, algo que vai acontecer agora essa semana. Pode ser que sejam apresentados aí para nós, essa semana, as comissões temáticas, a mudança das comissões temáticas. Então, provavelmente, na semana que vem, nós tenhamos que eleger presidente e vice-presidente de cada uma das comissões. Então, provavelmente, esse processo das eleições, das comissões na Assembleia, tome aí o tempo nosso na semana que vem toda. Então, provavelmente, eu não sei como vai andar isso, eu não posso falar aqui em nome do presidente, mas que nós não tenhamos pauta na semana que vem por conta da eleição aí das comissões temáticas da casa que devem ficar para a semana que vem. Bom, ninguém pode falar que eu não tentei, né, deputado? Mas, né, tirar alguma coisinha antes da hora. Priscila, eu digo assim, tem deputados ainda que não aprovaram projetos. Então, é óbvio que nós estamos colocando esses deputados que ainda não aprovaram projetos no ano passado, que sejam prioritários. É claro, é o mais justo possível, né? Que todos os, a intenção da coordenadoria, ela foi criada para isso, para que todos os parlamentares tenham projetos aprovados. É claro que se eu escolher um projeto que traga uma polêmica um pouco maior, eu corro o risco de não ter o projeto aprovado. Então, é a escolha de cada parlamentar também qual o projeto que ele vai escolher como prioridade e, eventualmente, se ele vai ser aprovado ou não. é uma questão política, uma questão técnica aqui da casa, se ele vai sofrer discussão ou se ele vai ter divergência, ou se ele vai para a votação e vai ter quórum para a votação. Então, tudo isso se relaciona também à escolha de cada projeto do parlamentar. Eu vou dizer do meu, por exemplo. Eu escolhi um projeto que não tinha polêmica, né? Foi um projeto aprovado que proíbe as farmácias do Estado de São Paulo de solicitarem o CPF no ato da compra sem explicar, obviamente, o porquê estão solicitando o CPF no ato da compra. Então, esse foi o projeto meu aprovado. E o próximo que eu tenho, você falou se eu podia falar de algum que pode entrar em pauta, eu vou falar de um meu. É o projeto de lei que obriga as praças de pedágio do Estado de São Paulo a instalarem sistema de pagamento eletrônico. Hoje, você paga o pedágio somente com dinheiro, né? Então, eventualmente, nós estamos fazendo um projeto de lei que obrigue as praças de pedágio em todo o Estado de São Paulo que coloquem ali, obrigatoriamente, o pagamento eletrônico. Cartão de débito, cartão de crédito, qualquer tipo de pagamento digital. Ok, ótimo. Então, já conseguimos. Falei um, hein? Falei um. Que bom, que bom. Conseguimos. Deputado, muito obrigada pela sua participação, por explicar para nós, né, todo esse novo processo que já tem até um tempinho, mas que a população ainda não tinha absorvido direito os conceitos. Muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço mais uma vez, Priscila, a você, a toda a equipe, André, que falou comigo, a toda a equipe de vocês. Um abraço ao Sérgio Everton, meu amigo. Um abraço a todos vocês. E obrigado, mais uma vez, por podermos deixar falar com a população do Estado de São Paulo e transmitindo informação que é a função primordial aqui e que desempenha muito bem a Rede Alespe. Parabéns a todos vocês. Obrigado. Obrigada, deputado. Ótimo dia. Obrigado, portanto.